Uma porção desse vídeo é oferecida pelo Projeto Céu Aberto. Saiba mais no final desse vídeo. Tenho certeza de que muitos de vocês já ouviram falar de exoplanetas onde algumas coisas bem bizarras acontecem. Como exoplanetas em evaporação, cujas órbitas os levaram muito perto de sua estrela-mãe. Ou um planeta orbitando um pulsar, provavelmente composto de carbono cristalino, que seria semelhante, mas mais denso que o diamante. No entanto, um desses exoplanetas descobertos chamou muito a atenção de toda a comunidade astronômica. Um exoplaneta chamado WASP-76b, descoberto através do Observatório VLT do Exo e com uma característica muito especial. Neste planeta, as temperaturas são tão altas que em vez de chuva de água, chove ferro fundido. Mas como algo assim é possível? E como os pesquisadores podem saber desse detalhe sobre um objeto a 640 anos-luz de distância de nós? Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo ao Aço no Brasil. E esse é um vídeo que responde algumas das perguntas mais votadas nos comentários dos vídeos anteriores. Os exoplanetas são muito difíceis de se detectar. A maioria deles são observados de nossa perspectiva apenas quando a órbita do planeta está alinhada exatamente para que ele transite na frente de sua estrela-mãe. Qualquer um cujas órbitas não se alinhem com a nossa perspectiva são excepcionalmente difíceis de se descobrir. Então, há grandes chances de que haja muito mais desses por aí em nossa vizinhança relativamente próxima que não conhecemos. Os exoplanetas que estão muito próximos de suas estrelas, com órbitas muito pequenas, são os mais fáceis de descobrir, porque podemos ver um padrão muito claro na curva de luz da estrela em um curto período de tempo. O ASP-76b é um desses planetas. Além disso, ele é enorme, muito maior do que Júpiter. E combinado ao fato de que leva apenas 1.8 dias terrestres para fazer uma órbita, é um exoplaneta relativamente fácil de se detectar. Mas, detectar a presença de um exoplaneta é uma coisa. Como os astrônomos sabem alguma coisa sobre suas características físicas? Curiosamente, a primeira coisa que os astrônomos fazem é descobrir as características físicas da estrela-mãe, o ASP-76. A distância até a estrela é determinada primeiro, e em seguida a estrela é classificada com base em seu brilho e cor. Saber a distância nos ajuda a determinar o quão brilhante ela é, e medimos sua cor simplesmente observando-a, o que também nos ajuda a determinar o quão quente ela é. Se a estrela está na sequência principal, este gráfico também nos ajuda a saber o raio e a massa dela, já que todas tendem a seguir um padrão. Assim que tivermos essa informação, podemos determinar as características do próprio planeta em órbita. Saber a massa e o raio da estrela significa que podemos medir a massa do planeta em órbita usando algumas equações inteligentes, baseadas na lei da gravitação universal. Acontece que o ASP-76b é um super-Júpiter, muito maior que o nosso Júpiter. Isso significa que, embora seja massivo, essa massa está espalhada por um grande volume, provavelmente tornando-se um gigante gasoso. Orbitar tão perto da estrela significa que o planeta está provavelmente travado por efeitos de maré. A todo momento, apenas um lado está voltado para a estrela. Além disso, ele orbita dentro da atmosfera da estrela, cuja física envolvida é algo que ainda não compreendemos totalmente. No entanto, o lado voltado para a estrela será extremamente quente, estimado em cerca de 2.400 graus Celsius, quente o suficiente para vaporizar metais. Os modelos sugerem que o lado noturno está em torno de 1.500 graus Celsius, ainda extremamente quente para os nossos padrões, mas muito mais frio em relação ao lado voltado para a estrela. Para realmente descobrir do que o ASP-76b é feito, precisamos voltar à curva de luz do trânsito. Os cientistas procuram diferenças na luz quando o planeta passa na frente da estrela, pois a luz da estrela brilhará através da atmosfera do planeta. Certos átomos bloqueiam certos comprimentos de onda da luz, então qualquer comprimento de onda reduzido nos ajuda a saber do que é composta a atmosfera. Essa técnica é chamada de espectroscopia. Para o ASP-76b, a maior surpresa que os cientistas detectaram foi uma abundância de ferro na atmosfera. Com base no que sabiam sobre o planeta até agora, parece que o ferro exposto ao lado diurno do planeta é vaporizado, onde é transportado por processos de ventos fortes para a linha terminadora entre o lado diurno e noturno do planeta. Aqui a temperatura é baixa o suficiente para que o ferro esfrie e se condense, produzindo gotas de chuva de ferro que caem mais profundamente na atmosfera. Quando o vento atinge o lado diurno do planeta, o ferro não pode mais ser detectado. Esta foi a primeira vez que essas variações foram detectadas em um gigante de gás ultra-quente. Uma medição notável feita pelo instrumento expresso no observatório VLT do ESO. E esperamos muito mais medições semelhantes no futuro próximo. Não tenho dúvidas de que no futuro teremos a descoberta de muitos outros surpreendentes exoplanetas. Há muitas missões que foram lançadas ou serão lançadas em um futuro não muito distante, ajudando-nos a obter uma melhor compreensão do universo que nos rodeia. Então é isso, um mundo diferente de tudo o que você já viu antes. Muito obrigado por assistir. Gostou desse vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder os vídeos seguintes. E se quiser saber mais sobre exoplanetas, clique aqui na direita da tela para uma lista de reprodução bem especial. Já imaginou como são as imagens geradas através de um observatório astronômico? Como seria processar essas imagens? E já pensou em quão incríveis e fascinantes registros podemos ter? Então conheça o projeto Céu Aberto, com o uso de registros feitos por um observatório astronômico no Chile em uma iniciativa para cientistas, divulgadores, científicos e também para todo mundo com uma grande seleção de belíssimas imagens para compor um livro de astrofotografias. Visite o site céuaberto.space e conheça o projeto. E também conheça o canal Giro Astronômico, um dos parceiros e apoiadores dessa iniciativa. E quer ajudar o Astrum Brasil a se manter? Conheça a nossa página para apoiadores na plataforma Apoia-se e também o clube de canais aqui no YouTube. Além de ajudar o projeto, você também terá acesso a muitos conteúdos exclusivos. Um especial agradecimento aos nossos queridos membros e apoiadores que todo mês ajudam o canal a se manter. Muito obrigado e até o próximo vídeo.